Mônica, Carita, Sandra, Maria Todas mortas só esta semana As quatro se juntam a outras 16 Assassinadas por seus maridos ou companheiros Só este ano em Goiás Todas depois de uma sucessão de ameaças e agressões Infelizmente houve históricos de agressões anteriores Mas ela não registrou na polícia O autor já tinha históricos de violência doméstica Ele já tinha 50 anos A sua ex-companheira, a qual ele tinha convivido por 19 anos Já havia registrado outras ocorrências envolvendo esse autor Ela parou de comunicar com todas as pessoas Com seus familiares, com seus amigos Parou de conversar no WhatsApp Parou de ir na casa dos seus parentes, dos seus amigos Ela sempre gostava de postar muitas coisas no Face E parou também de postar no Face Então trocou de chip também Provavelmente ele obrigou ela Tudo indica, né? Que ele obrigou ela a trocar de chip de celular E eu pedi para a Eva não voltar para ele Falei, meu filho, ele vai te matar deste jeito uma hora Ele pode te matar, vai te matar Não, tia Mas eu gosto dele Falei, meu filho, isso não é amor Amor é que a gente ama, a gente não briga A tia fala de Carita Que teria sido morta pelo companheiro Valdivino Jesus Damas O homem que chega de bicicleta nessas imagens E sai a pé depois com a mala cheia de roupas para fugir Sandra Elisa teria sido assassinada por um namorado Com várias passagens na polícia Ele foi preso num bar depois do crime e de um bom banho Que ele não fique impune Que ele não possa sair da cadeia e tirar a vida de mais uma Que ela não seja só mais uma Que ela representa todas as famílias que perderam seus entes queridos Assim como a gente perdeu a nossa menina que só tinha 32 anos de idade Profissionais que lidam com violência doméstica Acreditam que a nossa cultura, o modo como somos criados Supervalorizam o homem E desvalorizam a mulher em quase todos os sentidos A ponto de o macho achar que é superior a mulher E que pode mandar nela Daí para a agressão e até a morte Basta um conflito qualquer Nós vivemos em uma sociedade patriarcal Um sistema patriarcal baseado no poder masculino Então consequentemente Os homens eles se sentem donos das mulheres Como se as mulheres fossem suas propriedades Então no momento que as mulheres rompem ciclos de violência Eles reagem dessa forma violenta Muitas vezes tirando a vida dessas mulheres Desde meados de julho Esta psicóloga é voluntária na delegacia da mulher Tentando ajudar as vítimas a lidar com a violência E manter a denúncia contra agressores E a gente faz esse trabalho para que ela possa resgatar Esse próprio eu Para que elas possam perceber que ela sim é um ser Aonde ela é capaz Ela consegue ressignificar Ela pode sim sobressair Dessa violência e desse agressor Para quem convive diariamente com a violência de homens contra mulheres Definitivamente Esse não é um caso de polícia Pelo menos Não só de polícia Nós temos que entender a violência doméstica A violência contra a mulher A violência de gênero Dentro de uma transversalidade Passando por todos os setores Não adianta responsabilizar Ou transferir para a polícia Para as polícias Polícia civil, polícia militar A responsabilidade para essa violência Quando ela acontece dentro dos lares Onde nós não temos interferência Essa violência ela está Ela está vitimando famílias inteiras Ela está vitimando famílias inteiras